Programa do Rubão Notícias, informações na internet, hoje, aqui, 12, Movimento 12, com o deputado federal Leão de Dias Cristina. Movimento 12, é o movimento que vai mudar o Brasil para melhor, deputado? Vai mudar o Brasil para melhor, é uma ideia do nosso partido, que nasceu aqui, inclusive, no Ceará, onde a cada dia 12, 12 de agora julho, 12 de agosto, 12 de setembro, nós vamos fazer em cada capital do Brasil para mostrar a importância que tem a candidatura do Ciro para o Brasil olhar o olhar mais apurado, no sentido de um eleitor escolher aquele que seja o melhor, o melhor para o Brasil. O Brasil precisa de um candidato que tenha o conhecimento do país, um candidato que conheça a economia vista aqui de dentro do nosso país, também vista de fora, e precisamos mais do que isso, nós precisamos de um líder. E eu compreendo que o Ciro tem todas essas características. Começando daqui, nós vamos levar para o Brasil, mais uma vez, o nome do Ciro, que é, sem dúvida nenhuma, o mais bem preparado para governar o país. A todas as vereadoras, a todos os vereadores, ex-vereadoras, ex-vereadores, na pessoa desse extraordinário talento que vai ser deputado, sem perder a vocação, Salmito Filho, um talento extraordinário. Presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho, momento oportuno, dia 12. 12 é o número do Ciro Gomes, e é para realmente mostrar que do Ceará sai um grande nome para comandar esse país, presidente. O Ciro é um nome, talvez o único, que reúna 38 anos de experiência política, de governante que ele foi, que ele é, e mais importante do que tudo isso, eu diria, são as ideias originais do Ciro. Ele está propondo, debatendo e discutindo um projeto de país, para além de um programa de governo, que é importante, é necessário, mas muito mais importante é um projeto de país, que ele chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento. Que a palavra do Ciro chegue em todo canto, para que o Brasil se emocione, vote 12, e para que o Ciro possa salvar o nosso país. Parabéns, meu irmão. Juntos, vamos à luta. Memória de Brizola, Ciro é o futuro. Valeu! O Ceará me deu o que eu, Carlos Lupe. Se morrer muito velho, e ainda morrer trabalhando por essa terra e por essa gente, eu ainda vou morrer devendo ao Ceará e aos cearenses. Pré-candidata, a deputada estadual Lia Ferreira Gomes, hoje, uma emoção dobrada. Você que faz parte desse movimento, esse movimento para realmente mudar o Brasil, e ter Ciro como a referência, como o homem, o exemplo, e ter a oportunidade de fazer diferente, isso te emociona e aumenta a tua responsabilidade aqui de fazer parte desse time? Com certeza. Beleza, o Ciro está muito preparado, muito maduro. Ele tem estudado o Brasil profundamente nos últimos anos. Não é porque eu estou falando isso, não porque ele seja meu irmão, mas pode ter algum candidato que conheça o Brasil igual o Ciro, melhor que o Ciro não tem. E eu digo isso também das propostas, que a gente vem conhecendo aos poucos. As pessoas que votarem no Ciro, elas vão votar não na pessoa do Ciro, para depois ter uma incógnita. Primeiro que ele já tem um passado de realizações, sempre eleito o melhor prefeito, o melhor governador. E segundo, que as pessoas vão votar em um programa. Ele vai expor, antes da eleição, apresentar a sociedade brasileira, um programa completo, com nível de detalhamento que nenhum candidato tem, em termos de redução de impostos para o povo mais trabalhador, de aumento de impostos para as pessoas que podem pagar mais. E quem quiser apostar nisso aí, não vai ter nenhum tipo de surpresa. O que ele se compromete a fazer é o que realmente ele vai fazer. Assim tem sido a vida dele, a vida pública. É que aqui no Ceará nós temos coesão política. Nós aqui brigamos, discutimos, trocamos gente por outra no poder, mas nós aqui estamos executando um projeto que tem compromisso compromisso de libertar o Ceará do desemprego, da doença, da deseducação. E hoje dá para a gente andar de cabeça erguida. Não é porque o bocado está pronto, está muito longe de ficar pronto, mas é porque hoje o Ceará é respeitado no Brasil afora. Hoje nós temos aqui você que representa o partido, demais deputados, e todo mundo nesse ideal de mudar o Brasil com a referência do Ciro. O PDT tem dado uma demonstração para o Brasil, para além da administração, uma demonstração de, eu diria, de educação política. Por exemplo, hoje o governador do Ceará é do PT, e é fruto de uma conversa com o PDT. Isso mostra que nós não estamos aqui advogando apenas bandeiras do PDT, nós estamos advogando um projeto político para o Ceará e para o Brasil. Só fiquei eu nesse campo, porque consegui escapar, porque me comporto de lava-jato, seja lá do que diabo for, já disse e vou repetir aqui para o Brasil inteiro ouvir, pode vir lista, entra lista e sai lista, o meu nome não vai estar em nenhuma delas. Porque isso é como se comporta o povo do Ceará. E chegou realmente o momento de unir forças, agregar para que a gente possa fazer diferente, partindo aqui do Estado do Ceará? É, a gente tem que mostrar a nossa força de casa. Então aqui, estamos aqui, a maioria dos prefeitos do Ceará estão aqui hoje, dando apoio, deputados, lideranças, para mostrar que a gente tem aqui um apoio, começa o apoio de casa. Então o Ceará está apoiando, e tenho certeza que através dessa reunião aqui, dessa reunião aqui, dessa reunião com os prefeitos aqui hoje, lideranças, vai dar uma reflexão lá fora. É hora de mudança, é hora de coragem, é hora de honestidade. Ser o presidente é o Brasil decente que todo o povo precisa. Carlos Luque, presidente nacional do PDT, hoje, momento histórico, início, pontapé, movimento 12 do Ceará para o Brasil, para mostrar a capacidade, a qualidade de um grande gestor para esse país. É isso mesmo que nós queremos, é que se reflita no Brasil inteiro o exemplo que o Ceará está dando, de gestão, que foi esse CIR, que CID, com CIR, representado na política de Ceará, hoje representada pelo Camilo, e é esse exemplo que nós queremos para a população. Nós temos que mostrar à população, não só palavras, mas exemplos concretos de boa gestão para que o povo brasileiro acredite e confie na política. É uma luta do Brasil, é uma luta de ter uma pessoa com coragem, com competência, com conteúdo, aliás, tudo isso começa com C, né? Coragem, competência, conteúdo, o cearense Ciro Gomes, presidente do Brasil, vamos juntos, minha gente. Obrigado. Aqui, essa referência de trabalho de um homem de um grande conhecimento para comandar o país, André? Sem dúvida, nós do PDT nos sentimos extremamente honrados de poder contar com o Ciro como um candidato extremamente preparado e que tem tudo para tirar o nosso país dessa situação de desesperança. Então, a nossa ideia é iniciarmos o Movimento 12 Brasil em Fortaleza, é justamente começarmos esse trabalho que vai até a convenção no dia 20, e pós-convenção já é praticamente o período eleitoral e faremos novamente 12 de agosto, 12 de setembro, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu venho aqui para jurado do São Sagrado do meu Ceará. Eu vou partir, eu preciso de cada um de vocês, de cada um de vocês, mas eu vou partir para unir o Brasil e mudar o nosso país. Muito obrigado a todos, muito obrigado de coração.